Como eu instalo Avedios no meu celular? Bom, vamos lá. Primeira coisa é, a gente vai acessar Avedios aqui no navegador do celular. Aqui, neste exemplo, eu estou usando o Google Chrome, mas você pode usar qualquer navegador. A gente precisa acessar o menu deste navegador. Dependendo do que você utiliza, pode ser lá em cima, pode ser assim em três pontinhos, pode ser barrinha, pode estar aqui embaixo, vai depender muito do que você utiliza. Então, eu vou apertar, vão aparecer aqui algumas opções, o idioma também vai depender do que você tem configurado no seu dispositivo. E você vai procurar aqui por alguma opção que pode estar escrito adicionar a tela inicial, pode estar escrito instalar, vai depender aqui do seu navegador e do seu idioma. Então, eu vou apertar ali, vão aparecer aqui as opções. Na prática, as duas opções vão representar praticamente a mesma coisa. Você decide aqui, então, de instalar a app. No caso aqui, já está instalado para mim, por isso que está aparecendo essa mensagem. E ao apertar, o que vai acontecer é que o seu navegador vai disponibilizar no seu celular o atalho para acessar aqui a Védios. E dessa forma, você vai ver a aplicação em tela cheia e vai acessar mais rapidamente, sem ter que digitar aqui o endereço. E agora, você vai ver a aplicação em tela que o seu navegador vai estar aqui no seu navegador. E agora, você vai ver a aplicação em tela que o seu navegador vai estar aqui no seu navegador. E agora, você vai ver a aplicação em tela que o seu navegador vai estar aqui no seu navegador. E agora, você vai ver a aplicação em tela que o seu navegador vai estar aqui no seu navegador.